Rapaziada, no nono ano, prazer em falar com vocês, nessa distância que estamos tendo agora, mas é importante, né? Esse momento vai passar e se Deus quiser logo tudo volta ao normal. Eu havia passado para vocês o tema Primeira Guerra Mundial, mas como é um tema amplo, abrangente, então nós vamos trabalhar por partes como nós fazemos nas aulas. Então eu coloquei aqui A. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece entre os anos de 1914 e 1918. Ela durou 4 anos e ela acontece no século XX. Continuando aí, gente, vamos trabalhar a questão B agora. A gente pode dizer que a Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada de Choque de Potências. Veja bem, a guerra, ela aconteceu no século XX, mas o choque de potências, ele vai começar lá atrás. A Inglaterra, no século XVII, ela vai ser o primeiro país do mundo a ter a burguesia no poder. Aí depois ela vem e faz a Revolução Industrial. Então a Inglaterra vai ser o primeiro país do mundo a se lançar a dominar os mercados mundiais, porque a burguesia assume o poder na Inglaterra. Passados 100 anos, na França, a burguesia também vai assumir o poder no século XVIII com a Revolução Francesa. E daí a França também vai dominar os mercados mundiais. Só que quando chega no século XIX, a Alemanha, ela vai fazer a sonificação. Então ela vai se tornar muito forte. Ela consegue oferecer produtos mais baratos do que a França e a Inglaterra. Então quando a Alemanha vai dominar os mercados mundiais, ela não respeita os mercados franceses e ingleses. Ela consegue oferecer produtos mais baratos. Então de uma certa forma, a Alemanha atravessa os mercados mundiais. Por isso que ela vai causar o choque de potências. Quais potências? Inglaterra, França e Alemanha. Quem causou o choque? A Alemanha. Então praticamente quem vai gerar a Primeira Guerra Mundial é o poder imperialista da Alemanha. Tudo bem? Eu vou depois montar a série e a gente vai ir trabalhando isso.